Fala galera, estamos aqui em Goiânia, o Chapeuzão Seu Elis, rapaz, ficou bonito, né? Dançamos um forrozinho aqui, bem agarradinho O que eu acho? Ei, seu Elis, ficou bom, pô? Toda mulherada de Goiânia tá convidada, né? Ei, seu Elis, ficou bom, o Chapeuzão ficou bom? Ficou bom, né? Ficou bom, olha, parece que você não bota mais aqui, peraí A gente tá aqui, direitinho Agora sim! Ele ficou bom demais, né? Chama na caratraca Chama na caratraca Daqui a pouco nós vamos dançar forro com Peewee Marques Ah, isso Vamos botar pra truvar, né? Vamos botar pra moer, viu? Joga Pega esses coruverras, tá na sala aí, mano? Sempre vai ver o seu forro com o dono Ihuuu! Aqui é o colão mesmo, mano É o colãozão aí, ó Bargujar, malunga Aí, ó, chama Morando no Pantaná, fumando pegar o jacaré pelo rabo Vixe, maré, esse homem é perigoso demais, menino É doido Professor de dança Professor de dança, tá aqui do Chakra japonês Pesa 5 milímetros e faz o que der a segunda vista, sabe? Barrolo Aí é bravo É valente É... Aqui é bravo mesmo Tá, porra É, olha assim É É É É O que é isso?